Se tivesse a oportunidade de ir para um Masterchef da vida, você iria? Se for profissional, sim. É, porque você tem que ser profissional, né? Porque eu sou... Eu tenho maior vontade de participar. Masterchef é amador, né? Ele tem uma versão. Tem um profissional também. Tem um profissional também. Eu tenho muita vontade de participar. Só teve um, eu acho. Eu acho que sim. Só teve um. Só um estrelas também. Não sabia, não. Só teve um. Eu tenho vontade de participar. Só que o meu caso é que, como eu já tive base de comida, eu não posso participar do amador. Eu sou considerado profissional. Por eu ter base, entendeu? Eu acho que eu iria para o profissional. Por que eu não gosto do Masterchef? Eu não gosto da forma... Não. Adoro o Jacão. Adoro todos os chefes. É sacanagem. Eu também gosto de todos ali. Nossa, adoro eles, sabe? Sou super fã deles como profissional. Eu não gosto da forma como o programa age. Da forma como eles tratam os chefes. Mesmo sendo amador... Tem que ter um respeito, né? É, eu acho que... Por exemplo, na Globo a gente não tem isso. Grosseiro. São grosseiros? São meio estúpidos? É, eu acho que a forma de tratar ali, talvez até com um certo nível de humilhação, não é legal. Eu não gosto daquilo ali. Então, por exemplo, nossa... Mais um sensacionalismo para da Ibope, né? Eu amo o Claude. É, mas aí você está com uma pessoa em rede nacional, né? É o formato do programa. Eles são instruídos para isso. É o formato do programa. Então, isso não é uma característica dos mestres que estão ali, né? São induzidos para isso. É, eu acho que é a característica do programa mesmo. Mas eu, eu não gostaria. Eu talvez não fosse por isso. Eu não vi o profissional para saber como é que é.